A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Bom, desde o ano passado a gente começamos a constituir uma frente de partidos populares de TAPS e começamos a fazer um planejamento de um projeto que identificasse a população que vem há mais de 12 anos procurando uma mudança, votando numa mudança e essa mudança não acontece. Dentro desse grupo, desses partidos que estamos unidos, eu me identifiquei demais. Eu vi que ali naqueles projetos é tudo que o meu povo está esperando, que a minha gente está esperando, que é contempla saúde, geração de emprego e rendas, educação de boa qualidade, um turismo que tem que ser explorado na nossa cidade, que também terá bastante empregos. E a partir daí começou a brotar em mim uma euforia, uma gana que eu tenho por ver essa cidade desenvolver e também colocar em prática tudo aquilo que eu tenho feito ao longo desses 20 anos de vida pública. Dois mandatos de vereadora, dois mandatos de suplente, assessora parlamentar na Assembleia Legislativa, trabalhei na Prefeitura de TAPS, na Secretaria de Assistência Social, conheço as necessidades do nosso povo, os mais carentes e também trabalhei na Prefeitura de Pelotas, que me trouxe um bom conhecimento também nessa área. Então eu acho que está na hora, chegou a vez de, pela primeira vez, uma mulher concorrer à Prefeitura. E dentro desse grupo eu estou encontrando o apoio, pois fechamos com ele.